Fala galera, aqui quem tá falando da Fernanda de Pimenta, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal galera Olha que eu estou aqui de volta Olá meninas e meninas Minha irmã tá com um pouquinho de graça E bom galera, quando a minha irmã vem no vídeo, quer dizer que vai ter alguma brincadeira ou algum jogo E hoje o jogo que eu vou jogar com a minha irmã é Stray of Hade Stray of Hade é um jogo que... Calma aí Stray of Hade é um jogo que a gente escolhe personagens E esse personagem tem que salvar o mundo de inimigos que estão por aí Eu não sei se é isso, mas conforme a gente vai derrotando os inimigos A gente vai ganhando... A gente pode destruir negócio, pegar negócio do chão que a gente destrói Conforme a gente vai passando de fase, a gente vai mudando para novos ambientes E a gente começou aqui no meio do jogo porque a gente fez um vídeo agora e não deu certo Mas bora continuar Minha irmã ela já escolheu o personagem dela e já escolheu o meu Agora vocês precisam virar a câmera igual de tablet É de tablet Não precisa falar que é de tablet E bom, eu sou aquele homem ali fortão, marrom A minha irmã é aquela mulher aí E os inimigos eles são aqueles carinhas de caveira e aqueles aninhos de ok Bora lá Calma aí E eu vou botar um pouco Eu vou botar um pouco Nossa, o cara é forte Você vai botar um pouco Nossa, eu já matei com tudo Aí eu bora, eu fiz um jogo do Sonic o Team McGenes que não sobe, daí toma só esse ai, eu quero aclamar pra ele ok, galera agora eu vou apertar um inimigo muito forte que é um roqueiro ali, ali ali ai, Carol, acabou com o roqueiro ai, Carol, você acorda comigo aperta o meu start ai, eu tenho um franguinho conforme eu vou pegando essas franguinhos eu vou ganhando mais lilas ai, eu acabei para o carro porque a gente entrou dentro da lojinha agora Ah, mas eu quero comer a maçã Mas eu quero comer a maçã Ai, que dificuldade Nossa, que forte Ai, nossa, que forte 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 Agora que Ai, calma Aqui vai ter um cara forte Porque esses caras aqui estão lá dentro do salão Ele já foi aqui, aqui em mim, ó. Olha, ele já lá. Ele é um pão bem, mas eu vou fazer o outro. Eu vou fazer o outro, eu vou fazer o outro. Ei, vim aqui. Nossa, tá forte. Come on. Ei, vim aqui. Ei, vim aqui. Papi, você vai ficar me matando? Não, não. Nossa, cara forte. Esse aí a gente se acabou todo. Vai que a gente já tá quase se acabou todo, hein, gente? Vamos. Epa, é a primeira vez. Conseguimos, galera. Nossa, nós estamos beijando. Conseguimos, galera. Agora nós vamos pra outra parte, né? É? É. É. Um start 2. Dizem que é a segunda fase. Eu vou sentar no fundo, galera. Ei, eu também quero pegar. Pega essa faquinha. Fala. 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 Não pode me bater? Pode ser chato! Vamos lá, vamos lá Não é pra me bater Olha que é um motoqueiro galera Esse motoqueiro é um saco Eu não sei de novo Não, não me bate Bom, agora vamos pausar rapidinho Bom, antes de terminar o vídeo Agora vamos fazer um duelo Eu contra a Carol Pra ver se a gente Yes galera Então vamos lá Vem ver quem vai ganhar esse duelo Se dá pra vocês comentarem algum comentário Já comenta aí Carol Mas não é comentário Galera, não tem nenhum comentário Então vamos lá Vamos fazer um duelo aqui Aí eu vou escolher O Ashley A Carol vai escolher A Crash Mãe, não me mate seu namorado A gente pode pegar armas aqui Não Vamos lá galera Ai galera Você está torcendo pra quem? Ai galera Eu trouxe o paninho Ai não Ai velho Ai eu morri galera Olha o meu poder Tá feio Tá feio Ai ai Nossa velho Que chato Nossa calma 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 Para a Karen É que é minha X né Ai?' Ai ela ganhou Galera, droga Ganhei Todo mundo comece a paninha Ah, mas bom, galera, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês deixarem o like E se inscrever no canal, a gente talvez faça uma revanche Galera, pra ver Quem vai ganhar, ver se eu sou eu ou a Carol Mas bom, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, então tchau Fui! Tchau! Mua, galera Nossa, que carinha mais feia Tchau! Tchau!